Agora não, mas o que deve ter de criança perigida, né? Cara, tinha o que fazer correndo o rito no rito. Me deu nervoso. Tinha um monte de criança pequena na escola. Coitado da professora. Tem que ter uma ereta paranoica, né? Bom dia, senhores e senhores. Estamos aqui na Bienal do Livro com Eduardo Spohr, autor de já quatro livros, começando com a Batalha Apocalipse e agora a saga Filhos do Éden, a trilogia Filhos do Éden. Isso, livros 100% seus. Sem falar outros textos que você também publicou. Eu li um conto seu muito maneiro de Cthulhu. No... É, que é aquele lance no... Lá na... No Espície, lá no... Lá no... Na Pravermelha. Isso, isso. Isso foi pro... Pinel. Foi pro Pinel. Lá no Pinel... Pra... Pro Globo. Foi alguma coisa pro Globo. Se não me engano, eu li na internet. Eu li na... Não sei se foi na internet. É no seu blog. Pela que eu li. Eduardo... Batalha Apocalipse é mais do que Anjos e Demônios. Como foi unir essas mitologias? Foi difícil? Foi espontâneo? Como foi o processo de... É... Fazer essa fusão de mitologias? Foi orgânico. Foi orgânico. Porque... Uma coisa que até... Parece difícil pra certas pessoas. Pra mim foi... Foi natural. Porque eu sempre trabalhei com isso. Por exemplo, eu sempre joguei RPG. Então eu... Desde muito novo... Eu... É... Jogava RPG e criava mundos, né? Quem... Não sei se você jogou, eu... Muitos... Vocês estão no mundo. Certeza. Então você acaba criando o mundo. Tu vai criar o mundo. Você tem que criar a região do mundo. Tem que criar lá os... Né? É... Os continentes. Os países e tudo mais. Então tudo isso acabou sendo uma coisa orgânica pra mim. Eu... Não criei de uma hora pra outra. Eu vou escrever um livro. E vou criar... Esse universo. Uma coisa que eu já vinha... Desenvolvendo pra... Ideias pro RPG e tal. E quando eu cheguei pro Batman do Apocalipse. Eu simplesmente... Formatei esse universo. Pra encaixar no livro. Ah, show. Então não foi uma coisa assim... Do dia pra noite também. Porque as pessoas... Às vezes que pensam... Eu já me seria difícil, né? Então pra mim foi... Foi... Não diria tranquilo. Mas... Mas... Tranquilo porque eu gostava, né? Mas... Mas foi uma coisa que foi vindo de... Bastante tempo. Maniano. É... O legal do meio do RPG é que você tem. Tipo... Não tem sentido nenhum ter um elfo... E um centauro... Convivendo. Né? Mas naquele universo faz todo sentido. Sim. E vários tipos de religião também, né? Sim. Não, mas é... Se você for pensar... Quando, por exemplo... O Tolkien criou-se no Anderash... Não tem que fazer sentido. Não era aquilo que os nós que pensavam de elfo e de anões... Claro, claro. E ele teria a trinco-naeste. Porque aí... De elevar a isso a gente tem... Justamente... Se a gente for ver... A lenda do Cinco-naeste. É... A mitologia japonesa... Da mesma forma... Heróica. Né? Então isso é uma coisa muito legal... Do RPG. E... Nem na cidade, na verdade. Né? Você pegar... É... E... Transportar essa essência. Se a gente for ver Dragon Lancer... Né? Se a gente for ver... Várias... É uma releitura quase do Senhor dos Anéis, mas... Não perde por conta disso. De fato. Você finalizou essa trilogia... Agora... Falta alguns dias pra sair... O novo livro. Aham. Nós vamos ter mais... Conteúdo... Vamos ter mais aventuras... Nesse universo? É... Depois que eu lanço esse livro vai ter... No ano que vem vai ter um livro ilustrado... Que eu já tava trabalhando nele... Que vai marcar toda a... Não só série filha... Vamos dizer assim... Toda a quadrilogia... Se a gente pode falar... Se a gente quiser esse termo... Contando aí... O Batalha do Apocalipse... Também... Os Três Filhos do Éden e tal... E isso cara... E pra frente... Eu não sei... Eu falei aquilo que eu falei na palestra... Aguarde e confia... Show! Também não sei o que vai ser daqui pra frente... Porque eu só trabalho com... Eu trabalho assim... Ah... Vou pegar um projeto... E vou me concentrar nele... E você vai ficar pensando... Ah... Já tenho o livro ilustrado pra 2016... 2017... Eu só já ia ficar pensando... 2018 e tal... E você não vive também, né? Então você tem que... Ter ideias... E... O projeto você começa... E depois você termina outro... Pelo menos assim que eu trabalho... Então eu não sei... Mas eu tenho vontade de escrever... Mas sobre o projeto eu tô escrevendo... Muitas coisas... Então eu não sei... Vamos ver... Depois que você publicou... O primeiro livro... O da Apocalipse... Teve algo que... Já publicado... Você olhou e não gostou? Algo que você mudaria... Naquele primeiro livro? Sempre tem... Isso faz parte... Sempre tem... Até mesmo quando eu tô terminando o livro... Que eu tô terminando o livro... Ainda... Ainda posso... Ainda posso modificar o livro... Mas... É... Em certo período... Você fala... Não vou mais mexer... Porque... Também aquilo... Por exemplo... A Batalha do Apocalipse... Se eu escrevesse... Ele hoje... Eu escreveria diferente... Mas eu acho legal... Eu... Ter escrito... A Batalha daquela forma... Porque fazia parte do meu universo... Na época... Eu escrevia... Termina de escrever... Comecei a escrever a Batalha... Com... Com 25 anos... Então quer dizer... Eu era uma pessoa diferente do que eu sou... Hoje eu tenho 40... Então quer dizer... É... Também é legal... Olhar o Batalha do Apocalipse... E ver... O que que... Eu aos 25 anos... É quase com o diário que eu tenho... Verdade... Eu aos 25 anos... O que que eu pensava... Como é que eu vi o mundo... E tudo mais... E tal... Então assim... Sempre tem coisa daí... Que acontece... Você não vai voltar... E reescrever... O que você faz... É olhar... Não ficou legal uma coisa... E você chega aí... Levando pra discussão... Escritor... Você vai ter uma carreira... Você vai ter... Outras oportunidades... De escrever... Melhor aquilo... De repente uma... Uma cena que você... Gostaria de ter escrito... De uma forma... Não precisa reescrever... Assim... Nada... Levando em conta... Que você já publicou... E tal... Não... Você vai... Com o próximo livro teu... Você faz daquela forma... E tal... Então é... Então você nunca termina um projeto... Qual é a diferença... Do... Eduardo... Que está batalhando... Só na camisa... Recebendo mil nãos... Para lançar o primeiro livro... Para o Eduardo... De hoje... Terminando... Sua trilogia... Acho que... Acho que não tem muita diferença não... Porque... De certa forma... É uma batalha até hoje... Assim... Acho que... Sempre que você... Talvez... Ter conseguido um certo lugar... Aí... Na literatura... Ou algum lugar... E... Mas isso continua... Então assim... Não só na parte literária mesmo... Que... Cada livro... Tem o processo de escrever... Diferente... E... E... Difícil... Né... Não é porque você já escreveu... Eu já escrevi quatro livros... Que nada nem é... Até pouco... Para o escritor... Eu vou ter mais... Assim... Você aprende muito... Mas aí... Eu também... O nível de dificuldade aumenta... A tua exigência aumenta e tal... E... Assim... Eu... Continuo assim... Então por exemplo... Os livros foram publicados fora do Brasil... E aí... Eu queria muito... Ter ido... Fazer sessões de autógrafo lá fora... E eu não fui... Porque eu tomei a decisão de... Focar nessa série... Por exemplo... Só vou dar um exemplo para você... E ainda preciso batalhar... Muito com as coisas... Com outros países lá fora e tal... Então... Isso é uma... É uma... É correr atrás... Nunca termina... Entendeu? Até mesmo... Porque também... O fato de eu... Até mesmo... Na minha própria editora... O fato de eu já... Ter lançado quatro livros... Não significa também... Que a editora vai lançar... Qualquer coisa que eu escreva... Pode ser que eu... Escreva um livro... Que ela não gosta... Eu falo que isso aqui... Não é a minha linha editorial... Então essa batalha... Ela sempre... Existe... Não é uma coisa que... Também... É... Você... Isso... Lançar os livros... Então... Pronto... Então... Eu tento sempre ter esse direcionamento... De... Estar correndo atrás... E... Né... Uma... Digamos assim... Uma ambição positiva... Né... No bom sentido... Né... Aí também priorizando... Priorizando as coisas que eu tenho que fazer... Você tem vontade... De criar um universo... Totalmente novo... De literatura... A gente pode esperar... Para um futuro... Uma saga... 100% original sua? Então... É... Essa pergunta é difícil de fazer para mim... Porque eu tenho vontade de fazer tudo... Eu tenho vontade de criar um universo... Eu tenho vontade de criar histórias de terror... Eu tenho vontade de criar histórias de sociotipas... Eu tenho vontade de criar romance histórico... Eu tenho vontade de escrever... Livros realistas... Que trazem a ver com a analogia... Eu tenho vontade de tudo... 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 Então é difícil... É... Assim... É... Felizmente eu tenho... Isso é uma questão só... Quando eu tiver... Assim... Tem uns projetos que você já tem para frente... Começo do Guia Ilustrado... E tal... Aí quando terminar... Eu decido o que eu vou fazer... Então... Por enquanto... Só o que as pessoas podem esperar... Nesse momento de mim... É esse Guia Ilustrado... Que eu já me comprometi e vou fazer... Agora... Um pedaço para frente... Eu vou esperar... E ver o que também meu coração me leva... Assim... É... O que eu vou... É... O que eu vou ter prazer em escrever também... Também tem muito isso, né? Você também tem... Tá escrevendo as coisas que você gosta... Que eu acho que só funciona assim... É... Entre nós... Uma hora vai ter... Sabe se é 2016... Se é 2020... 2050... Mas então... Se eu estiver vivo... Espero que sim... Espero que sim, cara... Espero que eu escreva... Que eu costumo escrever bastante... Ainda pra frente e tal... E também... Espero escrever livros... É... Não sei... Mas eu tenho vontade também... Tentar escrever alguns livros menores, cara... Porque... Eu escrevo livros com mais que outras páginas... E eu levo muito tempo também... Escrevendo... Isso também é um processo doloroso... Prazeroso... Mas doloroso... Também de você... De se fechar e tal... Porque eu sou um cara muito... Metódico... Então eu realmente... Às vezes nem vou ao cinema... Assim... Fico fechado mesmo em casa... Escrevendo e tal... Então espero também... Eu tenho um projeto... Assim... De escrever livros menores também... No Nerdcast... Vocês falam bastante RPG... E... Já até jogaram RPG... No... No áudio... O... Jogo... Influenciou... E... Ou influencia... A sua escrita? Influencia... Não é uma escrita não... Mas é... O enredo... A escrita não... A escrita realmente não... Mas assim... O... Os personagens... Né... Que são alguns... Baseados em pessoas... Tipo... Que eu jogo e tal... E o enredo... Assim... É claro que não dá pra ser igual... A uma aventura... Mas você pode pegar cenas... Que... Que... Criaram um jogo de RPG... E trazer pra dentro da sua... E é claro que você vai mexer né... Porque são duas mídias diferentes... Não pode ser a mesma coisa... Não pode ser igual... É... 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 Cada mídia tem a sua... Sua particularidade... Como você sabe... Mas isso sempre ajuda... E ajuda muito... Eu conselho... Pessoas lerem muito... Escreverem muito... E jogarem RPG no fim de semana... Quando podem... Porque isso vai ajudar... É... Vai... Estimular pra ter ideias... Mas não basta isso também... Pra escrever também... Já é outra coisa... Tem que escrever... Tem que ler... Já é outra coisa... Mas ajuda no enredo... É... No silicone cada um vai ter... A sua influência né... Tem gente que vê esse filme... Que tem o roteiro... E... Escrita... Escrita e RPG... Escrita e quadrinhos... Cada um tem seu método... Isso que é maneiro de... Dessa popularidade... Que a gente tem entre os autores... Isso que é mais legal de ter... Cada um tem o seu jeito... Você tem... O seu jeito de RPG... Você tem um pouco de cinema também... Não tá aí? É... Anime também... Animes... Muita coisa... Tudo que ele disse... Tudo que ele disse... Tudo que ele disse... De... Do... Final de 2015... Mais livro... Novas mídias... Dominar o mundo... Não é... Não... É isso né... A primeira meta é... Férias... Eu já não tiro férias... Há mais de dois anos... Então eu vou... Vou tirar férias... Antes de lançamento do livro... E depois é isso... É... É... Cair dentro do Ilustrado... Porque... Na verdade... Eu ouvi uma palavra errada... Porque a gente também não tem o nome... Mas assim... É... Não é assim o Ilustrado... Eu gosto de chamar de enciclopédia e visual... Porque... Não vai ser uma coisa que é apenas para ilustrar os livros... Vai ser algo que a gente vai colocar o conteúdo novo... Uhum... Então é... Vai ter... Por exemplo... As castas de anjos... Já... Já falamos um pouco sobre elas na... Na edição especial do Batalha do Apocalipse... Sim... Mas ali no Ilustrado a gente vai... Por exemplo... Botar subcastas de anjos... Vamos assim... Colocar... Nada que vai contradizer não... O que foi feito... Nada disso... Mas só dando um exemplo... É... Enfim... Muitas coisas... Então... Isso vai se requerer não só o desenho... Que... O Andrés Ramos né... Que... Que... É um amigo... Amigo imaginário né... Ele chama desse... Ele lá... Ele tá escrevendo... Ele tá desenhando... Mas não só o desenho... O desenho e o texto... Então vai ser uma coisa... Talvez seja tipo... Mais tipo... Mais tipo um livro de RPG... Assim... Não de jogo... Mais tipo um livro de RPG... Que você tem texto e tal... Sabe... É o que a gente pretende fazer... E esse é o projeto... Pra frente assim... É o mais imediato... Pra... Pra 2016... Mas nenhum assim... É... À vista por enquanto... Eduardo... Uma honra... Imenso horário... Estar aqui falando com você... Valeu cara... Vou... Você tá ferrado... Vou ter que trocar todos os meus livros... Na nossa oportunidade... E... Muito obrigado... Obrigado a você... Senhores... Uma honra...